Música No dia 1º de junho o Exército Brasileiro comemora o Dia do Guerreiro de Selva e o presidente da Comissão de Segurança, deputado comandante Dan Câmara, realizou uma sessão especial para homenagear estes homens e mulheres comprometidos com a segurança da Amazônia. Música O Exército Brasileiro celebra o dia 1º de junho como o Dia do Guerreiro de Selva, em homenagem ao aniversário de nascimento do Coronel de Artilharia Jorge Teixeira. O gaúcho foi o primeiro comandante, ainda como major, do SIGS, o Centro de Instrução de Guerra na Selva, unidade que criou em Manaus, assim como o Colégio Militar. Na reserva, Coronel Teixeira foi prefeito de Manaus, de 1974 a 1978. Por tudo que ele nos deixou, pela sua capacidade, pelo seu carisma, pela sua liderança, pelo seu empreendedorismo e o legado deixado para todos nós aqui, Amazônia das Guerreiros de Selva, foi muito importante. Nada mais justo do que homenageá-lo, de ter sido escolhido em 1999 como patrono do SIGS também. E ele realmente é uma referência para todos nós. E Guerreiro de Selva, na verdade, são todos aqueles que defendem, desenvolvem, protegem a Amazônia, e não só aqueles que fazem o curso de operações na selva. E os Guerreiros de Selva receberam uma homenagem da Comissão Permanente de Segurança Pública, presidida pelo deputado comandante Dan. O parlamentar destacou a importância deste braço da segurança nacional, que tem a dedicação de homens e mulheres capacitados para atuar na complexa região amazônica. Há 58 anos atrás, o SIGS foi estabelecido aqui no estado do Amazonas e ele vem forjando combatentes de selva que não apenas cuidam da defesa da pátria, não apenas cuidam da segurança, mas também estão inseridos no contexto da defesa do meio ambiente. Essa tropa está preparada para defender a Amazônia, defender o Brasil, portanto, ela não apenas é relevante para o estado, como ela é relevante para o Brasil e para todo mundo, considerando a importância da selva amazônica, da floresta amazônica para o mundo. O reconhecimento foi no plenário Rui Araújo, com a participação do Alto Escalão das Forças Armadas e também da Polícia Militar do Estado. Todos homenageados pela atuação de destaque na segurança dos amazonenses. E o Exército Brasileiro fica muito satisfeito em estar aqui na Assembleia e receber essa homenagem dos líderes do nosso estado. É um reconhecimento ao trabalho incansável que os nossos guerreiros de selva executam em prol da nossa Amazônia e é um reconhecimento da capacitação técnica e profissional desses camaradas. Tchau, tchau! 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 Obrigado.